Olá, hoje é 22 de agosto de 2013 e está no ar o Jornal da Tarde com as principais notícias do dia. Vereadores de Iberão Pires pedem segurança para o Centro Alto. Vendedores ambulantes interrompem a sessão da Câmara da Estância. Corajoso filme Flores Raras chega ao ABC. Música Durante a sessão da Câmara de Iberão Pires de ontem, os vereadores pediram segurança para o Centro Alto. Após a apresentação de um requerimento de autoria dos vereadores Edson Savieto, José Nelson da Paixão e Eduardo Nogueira, o vice-presidente da Casa de Leis Paixão disse que a segurança no Centro Alto está deixando a desejar. O Centro Alto, a questão de segurança, está deixando a desejar, está largado. A gente vê qualquer lugar que a gente precisa plantar. A conversa com o Estado, até a volta da Polícia Militar ou da GCL. Fazer coisa igual e também fazer as colocações nas câmeras, que está fazendo muita coisa, porque tem uns pontos ali. O vereador Anderson Benevides também pediu providências quanto à segurança, mas em outro bairro da Estância. Anderson falou sobre Orofino Paulista. Em Orofino também nós estamos com um problema sério, a questão de assalto. Infelizmente os comerciantes lá têm sido com frequência assaltados. Então eu gostaria de já convocar, não só a mim, que é o Hércules, que é o Jorge, que são moradores também, ao Renato de Orofino, nós fazemos uma reunião junto com a secretária de Sônia Garcia e também a capitã Lutiné, o comando da Polícia Militar, para que nós possamos elaborar uma estratégia. Os vendedores ambulantes da Estância interromperam a sessão da Câmara de ontem pela manhã para protestar contra o prefeito Saulo Benevides. De acordo com os camelôs, a situação deles se estende desde fevereiro, porém, no último mês, foi agravada quando eles foram retirados do ponto onde comercializavam e estão impedidos de trabalhar. Os vendedores já realizam manifestações, cobrando do prefeito o compromisso de campanha, onde teria garantido aos ambulantes mantê-los trabalhando, caso fosse eleito o mandatário da Estância. Paulo da Silva, representante do Sindicato dos Ambulantes da ABC, comentou que a situação dos vendedores está muito difícil. O que a gente está pedindo é um tempo, um espaço para esse pessoal que está trabalhando. No espaço da cidade, a gente está com o secretário Silote aqui, ele não vai me deixar mentir, que eu não gosto de mentira. Foi medido um tempo para o sindicato para resolver essa situação sincera hoje. Estivemos conversando com o Silote agora a pouco na plateia e realmente não tem nada concreto, só enrolação. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Paulo Silote, afirmou que a administração está esperando as obras da nova estação, pois ali seria destinado um novo espaço para os vendedores. Só é possível fazer esse espaço após a construção da estação ferroviária. Não adianta fazer nenhum investimento nesse momento, por quê? Não conhecemos o projeto da estação ferroviária, que é feito pelo governo do estado. Segundo o vereador Renato Foresto, os ambulantes querem regularizar suas situações. Eles estão dispostos a pagar taxas de licenciamento, para fazer toda a regularização deles, só que tem que ter uma definição nessa história, porque já fazem final de fevereiro, vai, vamos contar março, março, abril, maio, junho, julho, agosto, seis meses? Seis meses? E não tem a definição. Corajoso e prometendo gerar polêmicas, o filme Flores Raras chega ao ABC. Para contar o romance da brasileira Lota de Macedo Soares, com a poetisa americana Elizabeth Bishop, o diretor Bruno Barreto precisou de coragem. Ainda mais quando a história, na verdade, trata-se de um triângulo amoroso feminino, vivido na década de 50 no Brasil. Em tempos de Feliciano, Flores Raras destoa especialmente pela sobriedade e profundidade para contar o enredo. O longa está em cartaz na Rede Cinemark, no Parque Shopping São Caetano. Essas foram as principais notícias de hoje. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto